Uma lua dentro de casa e que muda de cor? Vamos falar sobre isso? Você também é apaixonado pela lua assim como eu? Pois hoje trago a sua chance de ter uma dentro de casa. Como? Com a nova luminária Luna da Avanti. Gente, olha só que linda que ela é. Acompanhe esse suporte de madeira. Não precisa de lâmpadas, pois já vem com LED integrado. E ainda possui uma textura que remete ao próprio satélite. Você ainda pode desligar, ligar ou trocar a cor da luz apenas tocando na base. Fácil, né? As cores disponíveis são amarela, neutra ou branca. Outra vantagem incrível. Ao pressionar o dedo e mantê-lo segurado, você consegue alterar a intensidade da luz. Super leve, a luminária Luna é feita de plástico PLA e vai bem nos mais diversos lugares. Quartos, salas de estar, recepções, nichos de escritório e muito mais. Ah, ela ainda acompanha um cabo de energia USB para você carregá-la sempre que precisar. E sua bateria tem uma duração média de aproximadamente 8 horas. Nunca foi tão fácil ter uma lua dentro de casa, não é mesmo? Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!